Fala galera, estamos aqui hoje para mais um dia de gravação. Hoje, quiosque mineiro em Santa Luzia, baile do DJ Vitim Music. É isso mesmo, baile do DJ Vitim Music comemorando um ano de tainha, vinho e muito sexo. Vamos lá dentro, vamos falar com a galera, porque queremos saber quem pega, quem flerta, quem bebe mais. Chega de conversa e vamos lá pra dentro. Falar com as meninas, sua amiga tá com vergonha, né? Por que que ela tá com vergonha? Eu não sei. Você também tá com vergonha? Um pouco. Qual que é seu nome? Dênis. N de onde? Duzua. Caralho, ai meu Deus, quem é isso? Pensa num cara bonito. Aí você vem, com baita ou laje, eu mando uma nua da goiaba, aí eu sou ruim. Tem um cara aqui hoje, tá solteiro aí não? Tô, viu? Solteiro. Então eu posso falar, vai pegar umas duas hoje. Ah, já tem uma mulher aí que eu tô ouro mais ou menos. Aham, sei. Já tá flertando, tá flertando. Já tá daquele jeito. Aqui é cheio de gatinha e tal. Nosso baile é mala, né? Você tá ligado? Eu sei. Vamos tocar que horas? Pô mano, eu vou tocar meia noite. Vai tocar meia noite? É, ui. Sabe que as mulheres são uma quietinha, esse lance de DJ, MC, essas coisas. Ah, sabe como é que é, né? Elas velas, elas velas. Nunca saiu do baile sem pegar alguém já. Vamos ver, é difícil. Que merda, hein? Nas minhas andanças pelo rolê, encontrei MC Frog, aquele. MC Frog. É esse cara. Fala, não me diga. Eu sei que qualquer outra coisa que eu falar aqui, todo mundo ouve ela, não, comenta com ele sobre o desafio da travessão. Eu ganhei. Ah, ah, como é que é? Eu ganhei. Ganhou. É claro. Ganhou, ele ganhou. Agora tem uma coisa. Eu tava doido pra te encontrar de novo. Porque você, é, é, urlou a regra. Urlou a regra, por quê? Por quê? Era só quem acerta o travessão. Você acertou a trava e me acertou o bolado. Ah, você não viu, aí já é você. Eu só fiz minha parte da bola, não sei. Agora, tem uma outra coisa. Você me trollou, porque eu só fui ver quando o vídeo saiu, você arredou a bola pra frente. Foi a mando do cameraman. Não, peraí, 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 peraí. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. É isso aí, tamo junto, é nóis. Volta pro vídeo. Foi o cameraman que mandou. Mas você não foi honesto. Foi o cameraman. Eu tava perdendo. Só sei investir com a música. Não sei jogar a bola, porra. Ah, Mr. Catra. Eu só tô falando. Tô na ala dos famosos. E encontrei o Mr. Catra. Foi eu, Mr. Catra. Pra chegar perto do Mr. Catra. Você é o Mr. Catra. Tem que ter muito filho. Ah, então só tem... Mr. Catra tem 40, você nem gosta. Eu só tenho 4. Quase. 4, 40, tá quase. É. Daqui a pouco eu chego lá. Eita, cara. O que? Ela tava te chamando. Quem chamando? Chamando o quê? Oi? Quem? O quê? Não sei se você falou que tá me chamando. É o quê? É que ela tava te chamando. Não, para de conversa. Piada. Pra quem acha que os soldados das Forças Armadas não curtem um baile, curte ou não? Não. Pois não? Como não? Você tá fazendo o quê, então? Aqui não é baile. Ah, não. É baile ao quê? Ah, não. Aqui é baile, né? Não, eu vou. Ai, que burro. Dá zero pra ele. O quê? O quê que é isso? O quê que tá acontecendo comigo? O quê? Sou bandido e tô deixando me levar. O quê? O quê? Ele que da última vez foi modesto, né? Tô falando de DJ. É DJ? É isso aí, uai. Aquele dia? Não, já que tamo falando, rolou uma cena assim, né? Foi mais ou menos isso aí mesmo, pá. Não deu pra fazer o merchan aquele dia, você não assistiu o vídeo ainda, mas não deu pra fazer o merchan aquele dia. Hoje você vai fazer o merchan, faz o merchan hoje. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Tô com um casal. É casal? Não, eu tô tentando cantar. Ah, você tá tentando? É, eu vou dar a nossa flor. Qual que é o seu nome? Lucas. Faz assim? Não, não é assim que faz. Pega de volta a flor que eu vou ensinar. Não, mas tá, isso é fácil. Eu entendi a referência. É fácil. Você viu o que ele falou? Sim. Falou que é fácil. É mentira dele. É mentira? Mentira. Aceitou o pedido de namoro dele? Não. Se fodeu. Qual que é o seu nome? Carolina. Você mora onde? Jaqueline. Jaqueline. O que faz a Carolina aceitar um pedido de namoro do cara feio dele? Veio mesmo. Demais. Eu estava cega. Agora você tá namorando mesmo? Tô solteirinha na pista. Mentira. Ele já tá olhando ali, ó, com uma cara, se ela falar que ela tá solteira, eu vou lá. Dá nada pra nós. Você viu que tem uns caras ali pedindo seu WhatsApp, né? Tem, sério? Vários. Meu Deus. Tá falando os corações? Eu não. Tá solteira? É claro. Vai pra casa, solteira? Não sei. Por quê? Eu sou uma foca aqui, ó. Ai, ai. Ai, 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 ai. Eu bebo sim. Tá tudo bem com você, né? Tá tudo bem. Deu muito? Mas hoje tá ótimo, então vamos experimentar. Tá ótimo, né? Mas hoje é ótimo. Agora da onde você tirou? Da onde você tirou que bater na lata é normal? Não, normal não é. A gente pessoa que gosta de fazer tudo que é diferente. Agora você. Você é diferente. Eu tenho probleminha. Tem gente que tá curtindo legal. Tem gente que tá meio na bad e tal. Tá tranquilo aí? De boa demais. De boa? De boa. Vão na nada. Você e seu parceiro aí? Tá cansadão. Mas já não tá indo aí pra zoar demais. Vocês namoram? Vocês dois tem nada a ver não? Não, não. Nada a ver. Nada a ver não, né? Não, ele queria me pegar uma vez, mas eu cortei. Cortou? Aham. Não, é porque dizem que esse lance de pegar amigo atrapalha a amizade. Não é demais. Ele é muito sentimental. Eu já sou mais fino já. É o quê? Hoje você não está trabalhando. Pra quem não sabe, é bombeira civil. Hoje você tá curtindo. Hoje eu tô curtindo. Tá bebendo? Muito. Já ia te dar uma moral pra lá que você não bebe. Bombeiro também bebe. Ó o exemplo do nosso bombeiro. Todo mundo já te conhece. Todo mundo já sabe a sua fama. Não venha ser modesto. Eu já vou logo perguntando. Já pegou quantos hoje aí? Hoje. Aí, difícil até de contar. Pera aí. Nenhuma. 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 Eu não sei pra quem ficar escondendo o jogo. Não, eu tô namorando, sabe não? Namorando? Não, eu tô namorando. Faz uma declaração pra ela. Amor, vou te pedir casamento semana que vem. Sabe o que eu tô falando? Então eu vou pedir casamento semana que vem. Agora eu viro, tá? É a rua Cláudia. Senta lá. Esse botão tá com amor. Graças a Deus. Aí, JB. Tamo juntão daquele jeito. Aí, galera. Adiciona lá no Instagram. Arroba JVPV. Tamo junto. Já tem data pro próximo Bairro do DJ Biro. Dia 22 de outubro. A gente vai fazer uma turnê. E também vai ter aqui em Santa Luzia o Bairro do DJ Biro de novo. Então aguardem. Santa Luzia vai receber mais uma vez o Bairro do DJ Biro. Se você gosta de mim, se você gosta de mim, se você gosta de mim, chego por você se apençou na problema. Ação, ação. Ação, ação. Ação.